O Clube Fica conquistou 12 títulos em 6 épocas, esteve em 128 jogos e marcou 82 golos. Aos 21 anos, torna-se na transferência mais cara do futebol feminino em Portugal. Francisca Nazaré vai abraçar um novo desafio na carreira e reforçar o atual bicampeão europeu Barcelona. Mas antes disso, esteja aqui connosco, em exclusivo, na BTV, Kika, bem-vinda. Como é que está a encarar este momento que é de despedida? Neste momento estou muito nervosa, confesso, mais do que qualquer jogo, mais do que qualquer outra entrevista que já tenha dado. É difícil, porque é despedir-me do sítio e das pessoas que me criaram. Eu sou como sou e isto só está a acontecer muito por causa do Benfica e sou grata e serei sempre grata. E por isso é que está a ser difícil, porque custa. Quando votamos, as despedidas custam sempre muito. É bom e é o abraçar de um novo projeto, é reconhecer a equipa que é, o Barcelona. Mas o que me está a gostar mais, ou o que me está a pesar mais, neste momento, não é a ida para fora, mas sim o sair de casa. Isso é que tem sido o mais difícil de assimilar e de aceitar. É um sentimento agredoso? Muito, muito. Eu acho que como em tudo na vida, às vezes eu quero sempre o melhor dos dois mundos e quero sempre tudo ao mesmo tempo. E aqui fico a achar que às vezes era um bocadinho isso. Às vezes acordo e penso, foi a melhor decisão que fiz, depois penso, mas não vou ter as discussões com a Norta. É um sentimento agridoce, mas acredito ter feito a melhor decisão. Pode soar clichê, mas são comboios que só passam e que podem só passar uma vez. E acho que a idade que tenho é saber que posso um dia regressar ainda melhor jogadora, ainda melhor pessoa, com outro tipo de experiência. Mas sim, é um sentimento agridoce, muito. Conhecemos a paixão que tem pelo Benfica, esta ligação quase umbilical que tem pelo clube. Tinha mais um ano de contrato. O que é que a fez aceitar este desafio do Barcelona? Eu tive a possibilidade e felizmente as portas abriram-se nos dois sentidos. O Barcelona mostrou-se com vontade de realizar isto, esta contratação. E isto para mim é tudo um bocadinho estranho. Eu tenho 21 anos e às vezes é difícil ter noção da dimensão das coisas. Os contratos, os números, os valores, os dinheiros. Eu sigo muito mais pelos valores, mas pelos valores em si. É o Barcelona o campeão atual da Europa. Não gosto de fazer comparações e acho que isso tem sido um bocadinho o ponto mais difícil deste processo. O Benfica é a tua casa, o Benfica é e não vai deixar de ser nunca. Mas mais uma vez eu tenho 21 anos e para além da idade acho que tenho uma maneira de ser que felizmente me abre os olhos e me faz ver as coisas um bocadinho mais de outra forma, de outra perspectiva. Não quero que com a saída, mesmo tendo mais um ano de contrato, não forcei-se. Isto não é um forçar de uma saída, é agarrar um projeto, é agarrar uma nova casa, uma segunda casa. Porque esta não vai nunca deixar de ser a primeira casa. É o projeto em si, não é o projeto, é a oportunidade. E eu acho que também fora jogadora tenho esta parte pessoal das viagens. Não é que as viagens daqui obviamente e o ir para fora superponham a parte profissional, porque neste momento da minha vida, mesmo com 21 anos, a parte profissional é o mais importante. mas esta minha parte pessoal permite-me, permite que seja mais fácil, permite ser mais fácil esta experiência e esta saída. Mais uma vez é o Barcelona e é o que o Barcelona tem feito. É o reconhecimento e a valorização, e eu aqui tenho de dizer que também é estranho, e eu tenho vindo a dizer isto ao longo destes anos no Benfica, é aquela sensação de que é um estranho bom. É o Barcelona, como é que uma equipa que conta com a presença das melhores jogadoras do mundo, tem interesse em mim. E é a minha valorização enquanto jogadora, e começa cada vez mais a ser a valorização também da jogadora portuguesa e do futebol português. E do que o Benfica fez. Exatamente, era aí que eu ia chegar e do que o Benfica fez. E eles já olham para nós, já olham para o Benfica. Também puderam, empatámos 4-4 igual com o Barcelona. Portanto, eu acho que não é só a minha pessoa em si, a minha jogadora, é tudo o que está à volta, é tudo o que o Benfica tem feito, tudo o que o Benfica fez em Portugal. E não só, eu acho que aí é o grande, e é muito por causa disso, que eu vou dar este salto, pelo que o Benfica fez em termos internacionais. E pego-me isto para dizer que muito daquilo que eu sou, e muito daquilo que eu vou atingir, e que já atingi, deve-se ao Benfica. E, portanto, mais uma vez pode-se falar clichê. Eu posso sair agora do Benfica, mas o Benfica nunca vai sair de mim, porque mesmo que eu quisesse, que não quero, atenção, não quero, mas mesmo que eu quisesse, não sai. Faz parte da história e está escrito. Está escrito aqui. E temos aqui todos os troféus conseguidos esta temporada, mas são muitos, como eu dizia há pouco, ao longo destes seis anos de época ao serviço do Benfica. A sua vida mudou quando chega ao Benfica em 2018. Era uma menina, hoje em dia sai, como sabíamos, para o bicampeão europeu Barcelona, que ganha três Ligas dos Campeões no espaço de quatro anos, vai partilhar balneário com grandes jogadoras. Os objetivos mudam quando se chega a este patamar, Kika? Ouça, eu nem sei o que é que são objetivos no meio disto tudo. Eu acho que neste momento... Eu penso em mais coisas, ou penso primeiro em outras coisas. Penso na questão do balneário. Obviamente que pensar que vou a partilhar um balneário com as melhores jogadoras do mundo... Nem sei o que é que é isso, mas ao mesmo tempo sei. Porque, mais uma vez, eu sou muito uma pessoa de pessoas e, para além disso, sou muito uma jogadora de pessoas. E estes nomes que estão aqui escritos são... E foram as melhores jogadoras do mundo. E os treinadores também estão aí. Portanto, vou partilhar balneário com as melhores jogadoras do mundo de outra forma. Tenho esperanças que também venham a ser e que tenham esta parte pessoal de que eu tanto gosto e que não seja só o futebol. E que haja esta parte mais... Não digo de amizade, porque como a Sílvia diz, não temos de ser amigas. Mas esta parte mais íntima e mais próxima. Mas eu tive a oportunidade de partilhar também o balneário com as melhores jogadoras do mundo e com as melhores pessoas do mundo. E acho que é isso que custa mais. Não é... São as pessoas. E são as pessoas que o futebol traz e são as pessoas que o Benfica me deu. E não é por acaso que destaca aqui esta camisola. Esta é a camisola da final da Taça de Portugal, correto? Em que está assinada por toda a equipa técnica, e também pelas jogadoras, esta aqui vai guardá-la só para si num lugar especial? Não, esta vai comigo para todo lado. E se Deus quiser, e se os benfiquistas quiserem, há de voltar também. Tem essa ambição? Tenho, claro. Eu também tenho vindo a dizer isto ao longo do tempo. Eu acho que nunca fui muito uma pessoa de ter sonhos, porque nunca... As coisas foram sempre acontecendo de uma forma tão natural que eu nunca tive... Pressa de atingir determinados objetivos? Não é, é questão de pressa. Eu nunca tive aquela coisa de... Aquela ambição consciente de dizer, ou de escrever num caderno, porque há quem o faça, de escrever num caderno, tenho estes objetivos, quero marcar estes golos, quero ser a melhor do mundo. Eu acho que estas coisas já estão encutidas, já estão cá dentro, e eu não tenho de pensar. Ou seja, acho que não são sonhos conscientes. Mas acho que ao longo destes anos no Benfica, houve uma coisa que cada vez foi surgindo de uma forma mais consciente e mais forte, que é o sonho de ganhar uma Liga dos Campeões pelo Benfica. Vou tocar num ponto que não queria, mas este mundo, hoje em dia, é tudo muito à volta das redes sociais e da comunicação e das entrevistas. E há quem fale muito do sonho de ganhar a Liga dos Campeões e que já não vou ganhar a Liga dos Campeões. Não é por eu sair que não posso voltar. Pelo menos é a minha forma de ver as coisas. Desculpe. Não tem problema. Sinto que neste momento, é natural, os sentimentos estão à flor da pele, é difícil pensar em objetivos que pretende no futuro quando ainda está muito agarrada a esta casa e é isso que pesa também nesta mudança para o Barcelona. Porque vai deixar a sua casa, não só em termos familiares, não é? Não, eu acho que isso está ali a minha irmã atrás. Os pais já, como os pais dizem, eu vejo tão pouco, portanto, eu acho que isso vai acabar por ser o menos, porque é pertíssimo, não é? É tudo muito perto e estamos a... Para além de estarmos a um telemóvel de distância, estamos a uma viagem... A poucas horas. E felizmente é pertíssimo. Acho que o que me vai custar mais é esta casa, é o Benfica em si, é o poder beijar o símbolo, porque eu faço questão de dizer que eu gosto mesmo de beijar o símbolo e quando beijo o símbolo... E todas as vezes que beijei o símbolo, não foi em vão, foi sentido. E eu acho que é isso que me vai custar um bocadinho. O que vai sentir mais saudades? Do que é que vou sentir mais saudades? Do dia a dia. Não propriamente das vitórias, das derrotas. E eu mandei uma mensagem às minhas colegas de equipa a agradecer todos os dias e cada pormenor, cada vitória e cada derrota. E mais do que as derrotas, mais do que as festas, mais do que as coisas boas, vou sentir falta do dia a dia. Porque nós somos perfeitas e o ser humano é feito de aprendizagens. E aprendi muito com cada uma destas jogadoras, cada um dos treinadores. Aprendi muito com a treinadora, que não é uma pessoa de agora, que já está presente na minha vida há algum tempo. Vou ter saudades das minhas amigas, porque não são só colegas de equipa, são minhas amigas. E o futebol e o Benfica, e acho que todas as jogadoras que já passaram, e jogadores, e não só no futebol, todos os atletas que já passaram no Benfica, ficam com o Benfica para sempre. E não é só a camisola, não é só o estádio, são as pessoas. E nós criamos relações dentro do Benfica. E o Benfica tem, e eu disse isto uma vez, todos os clubes têm ambição, têm vontade de ganhar, têm competitividade, têm tudo e mais alguma coisa. Mas o Benfica diferencia-se mesmo por ser o Benfica. A tal mística difícil de descrever. Gente, só quem sente é que sabe. E mais uma vez clichê, e estou muito clichê hoje, mas é mesmo difícil de explicar. E nós todos os dias, e por isso é que eu digo, aquilo que vou ter mais saudades é a minha rotina diária, porque todos os dias se sente mais uma coisa, e todos os dias se aprende mais uma coisa. com o Benfica e com as pessoas que fazem parte do Benfica. E acho que é disso que vou ter mais saudades. É mais ou menos doloroso deixar o Benfica nestas circunstâncias, depois de ter o Benfica feito uma época histórica, como nenhuma outra equipa fez, em Portugal, ou pelo contrário, sai orgulhosa e curte-lhe um pouco menos? Essa é a pergunta tramada. Acho que custar um pouco menos, isso não é a resposta, porque vai sempre custar. Agora, já ouvi os dois lados, já senti na pele os dois lados. Por um lado, e modéstia à parte, mas ganhámos todos os troféus. Eu tive a felicidade de ser a melhor marcadora do campeonato, de ser a melhor jogadora do campeonato. Por um lado, é sair em grande, mas por outro lado, também penso e também me fica aqui entalado na garganta. Se as coisas estavam assim, porquê que não... Mais uma vez, é um sentimento agridoso. Eu já sou uma confusão por si só, fora do futebol. Depois faz-me estas perguntas, eu ainda fico mais sem resposta e mais confusa aqui dentro. Mas mais uma vez, vou-me agarrar ao lado bom, porque eu acho que também tenho essa forma de ser e essa maneira de pensar é ver o lado bom e o lado positivo é sair em grande. E eu acho que tenho a felicidade e o orgulho de poder dizer que saí em grande, que saí a ganhar tudo o que havia para ganhar. tirando a Liga dos Campeões, que mais uma vez me receberem de braços abertos. Será uma conquista e será um troféu para ir em busca e será um sonho. Continua a ser um sonho e é sempre um sonho. Vai sempre ser um sonho. Kika, falando de Liga dos Campeões, está preparada para defrontar o Benfica na qualidade adversária? Não. E não é difícil pensar nisso nesta fase de despedida, mas o Benfica, isto para lhe dizer que o Benfica, e a Kika ajudou que o Benfica conseguisse alcançar este efeito, 11º no ranking nesta altura, chega aos quartos de final de uma Liga dos Campeões, abandona este projeto para abraçar outro clube, é um desafio na carreira, mas é um projeto muito diferente daquilo que encontrou em 2018. Olhando para trás, passou rápido? Aquilo que o Benfica alcançou num curto espaço-tempo. Somos uma equipa diferenciada e o próprio Barcelona, as próprias jogadoras do Barcelona reconhecem isso e não só o mundo em si reconhece a dimensão do Benfica. O que nós fizemos e tivemos não sei quantos jogos da Liga dos Campeões e arrisco-me a dizer 50% a 60% dos jogos, tive jogadoras adversárias, próprios treinadores a virem ter comigo e não só comigo, a dizerem o que vocês fizeram, mais ninguém fez. e é a prova escrita da dimensão do Benfica e vai ser um problema, vai ser um problema bom na Europa. E quando lhe respondi que não, não estou preparada porque acho que nem tenho noção da sensação que vai ser. não tenho, não tenho. Mas por outro lado, quero muito, quero mesmo muito porque vai ser uma sensação, um sentimento agredor seguramente, mas é sinal de trabalho, é sinal de conquista, é sinal de de que as coisas estão a ser bem feitas e de que todo o trabalho que tem sido feito por parte da direção, por parte das jogadoras, por parte do clube em si, tem sido bem feito. Quero muito, não quero nada, não quero nada de encontrar-me com o Benfica, mas quero muito encontrar-me e cruzar-me com o Benfica na final, obviamente. Se for para ser, que seja na final. Estamos a falar, e falava há pouco deste projeto, um Benfica que começa num segundo escalão, que conquista tudo o que há para conquistar, que agora em 2024 está no patamar em que está. Só é possível com grandes jogadoras, com um grande projeto, mas também com uma grande direção que soube apostar no futebol feminino em Portugal, na equipa do Benfica e que projetou o futebol feminino porque foi uma alavanca para tudo o que se passou a seguir em Portugal. Eu acho que é a mensagem, sobretudo a mensagem que eles nos passam, e eu disse isto neste último jogo da Taça de Portugal, quem está no Benfica, nós sujeitamos-nos a este tipo de coisas, a este tipo de compromisso. E nós, quando entramos, é para ganhar. Claro que com o tempo, não é estalar os dedos e as coisas estão... e desculpem a expressão, temos a papinha toda feita, não, mas é o compromisso, é o trabalho, é a dedicação, é esta ambição e esta vontade de ganhar que nos é encutida por parte da direção. As ferramentas que vos foram passadas, temos aqui as troféus, mas foi o primeiro ano em que o Benfica teve todas as rotinas instaladas no Benfica. E é prova de que isso faz diferença, o termos ido para o Seixá-lo, o podermos ter tido o privilégio de jogar várias vezes no estádio da Lourdes, a massa, os adeptos, a adesão dos adeptos aos nossos jogos e ao nosso desporto foi brutal. E isso não cai do céu. E isso, obviamente, nós somos culpadas no bom sentido, mas a direção também teve e tem um papel fundamental neste que tem sido um caminho giro do Sport Lisboa e Benfica, do futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica. E mais uma vez, não sou eu, e aqui vou falar ainda como jogadora do Benfica e como vencedora de todos estes títulos, vou falar por mim e por toda a equipa, somos gratas. eternamente gratas ao Benfica e àquilo que a direção, o vice-presidente e obviamente o presidente fizeram por nós e tenho a certeza que depois disto, depois de termos, não é que tenhamos de provar o nosso valor, porque acho que isso já temos vindo a provar, mas obviamente que as vitórias dão outro sabor. E depois disto, o facto de nos termos mudado para o Seixal e das coisas simplesmente, simplesmente acontecerem, é sinal de que daqui para a frente a aposta tem de ser maior e de que seguramente elas, e isto custa dizer, seguramente elas vão-me dar uma boa resposta a esta aposta. Certo é que a Kika já está a fazer a história, sente que também está a abrir portas a outras jogadoras, isto faz parte das tais dores de crescimento de um projeto que foi bem elaborado? Acredito que sim, espero que sim, porque acho que é essa a imagem que eu quero deixar no Benfica, não é só a jogadora que marcou 80 golos, ou a jogadora que faz palhaçadas e que faz isto e aquilo em todos os jogos, a pessoa que salta e que dá abraços, não quer só ser relembrada como essa pessoa, como essa jogadora, quero, e tenho a certeza que, e eu tenho também vindo a dizer isto, eu sei e já tenho noção que já sou alguém neste mundo do futebol, e que muitas pessoas, não só meninas, mas muitas pessoas, já olham para mim com outros olhos e já olham para mim como uma referência, e isso também traz responsabilidade, uma responsabilidade boa, mas tocando na parte profissional, espero que isto seja, e eu sou mesmo uma privilegiada, e eu tenho a dizer isto, sou, sou uma privilegiada, porque olhamos agora, e eu vou falar da Silvia, que acabou agora a sua carreira, e isso também, também custa, porque eu também sou aquilo que sou, não só pelo Benfica, mas muito pelas jogadoras, e pelas gerações passadas, e se eu sou o que sou por causa delas, que um dia, daqui a muito tempo, ou não, eu acredito que não, que um dia, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, as gerações futuras, sejam, ou serão, passem a ser, quem são, por minha causa, e não só por minha causa, mas que esta linha tenha, tenha, tenha uma continuidade, e que não começou, não fui eu que comecei, e eu acho que é aí que as pessoas se enganam, posso ter sido, até à data, a maior transferência do futebol feminino português, mas antes houve uma primeira transferência, e antes houve uma primeira jogadora, e antes ainda houve uma primeira mulher, menina, que arriscou, e pegou numa bola, e que foi, e que decidiu ir jogar futebol, há todo um passado, e haverá, seguramente, todo um futuro, e eu sou uma privilegiada, e sou uma sortuda, por fazer parte deste, desta fase de transição, diria, do, se calhar elas não tinham nada, e trabalharam muito, não é que eu não trabalhe, não é que a minha geração não trabalhe, mas é diferente, nós somos umas privilegiadas, e muito se deve também, ao passado, e eu quero ser, um dia, olhada, e vista como o passado, um passado bom, e quero obviamente ser, ser, eu acho que vou ser assim, acho que vou abrir portas, para muitas, para muitas jogadoras, e para muitas meninas, que sonham com, o virem eventualmente, a ser jogadoras de futebol profissional, o jogarem, o saírem da sua zona de conforto, e experimentarem, experiências lá fora, o partilharem relevado, e partilharem balneário, com as melhores jogadoras do mundo, acredito que vou ser, isto parece, quase como irreal, é estranho, não é? Pelo menos, e isto está a acontecer comigo, e é estranho, eu acho que ainda não, não me caiu de toda a ficha, e acredito que um dia, seja mais fácil, este, esta aceitação, e, não sei. O que é que diria a Kika, que começou a jogar, futsal com os rapazes, no clube de futebol, os torpedos, e a todas as meninas, que começaram a jogar futebol, porque é uma inspiração para elas? Sobretudo, para fazerem aquilo, que lhes dá mais prazer, e que lhes dá mais gosto, para jogarem com um sorriso na cara, porque eu acho que nós só somos, nós só somos verdadeiramente felizes, se gostarmos daquilo que fazemos, fora os dinheiros, fora o trabalho, fora isso tudo, o que nos tem de dar mais prazer, e aquilo que nos tem de mover, é a felicidade, e é o sorriso, e, como sabem, e, eu, 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 eu movo muito, o futebol move, move o mundo, o futebol move as pessoas, mas eu me movo muito, pela felicidade, e pela alegria, e eu sou, verdadeiramente feliz, a fazer aquilo que eu faço, adoro jogar futebol, diverte-se a jogar futebol, divirto-me a jogar futebol, é a minha maior dor de cabeça, a minha pior dor de cabeça, mas é, a minha maior, felicidade, é, e acho que é esta a mensagem, que eu, tento sempre passar, às meninas que me abordam, aos meninos, que já me abordam, e acho que é uma mensagem, que não só, se pode passar, dentro do futebol, dentro do desporto, mas também, na vida, no geral, e falo por si, acredito que seja muito feliz, a fazer aquilo que faça, seja aqui, seja, seja noutro sítio, e acho que este é, é, é um bocadinho o meu propósito de vida, é ser, ser feliz, a fazer, eu tenho a sorte, de ser mesmo feliz, a fazer aquilo que, eu gosto mesmo, de fazer aquilo que faço, e, e acho que é a mensagem que eu passo, é, joguem, e volto outra vez, para esta parte profissional, ou para esta parte desportiva, joguem com um sorriso na cara, e façam aquilo, que vos dá, e estou a falar diretamente, que vos dá, genica, que vos dá, repíos, e que, que puxa, e que, nem sei, olha, nem sei, eu não, acho que não estou aqui hoje. Foi essa espontaneidade, que conquistou rapidamente, o coração dos benfiquistas, como sabemos, tem um carinho, muito especial por eles, e eles por si, o que é que guarda, dessa jogadora, sem regras, como chegou a dizer um dia? Esse atrevimento? Esse atrevimento, também me deu muitas dores de cabeça, mas acho que, é por ser assim, um bocadinho irreverente, e sem regras, por ter crescido, e por ter começado, num futebol de rua, sem, mais uma vez, sem regras, sem treinadores, sem árbitros, sem nada, fui um bocadinho posta à prova, não só pelas minhas colegas da equipa, levei muito, e eu, mais uma vez, eu saio daqui, uma pessoa melhor, e uma jogadora melhor, por causa delas, aprendi muito, por ser, por ser assim, irreverente, levei, levei muita, pancada, dos treinadores, ao fim, para aí, de dois, três anos, é que percebi, ok, não estás sozinha neste mundo, Francisca, não estás sozinha no campo, tens regras, tens uma posição, há dinâmicas, e o Benfica nisso, também foge um bocadinho, das regras, e, não há uma só posição, e, há muitas dinâmicas, mas, há uma treinadora, há uma capitã, não é que eu desrespeitasse ninguém, mas eu sempre fui muito, na minha bolha, e fui um bocadinho posta à prova, nesse sentido, e acho que é por isso, também, que eu vou dar este salto, eu gosto de ser posta à prova, e acho que esta minha irreverência, fez com que eu, não só dentro de campo, como também dentro do balneário, como dentro da equipa, me tornasse, fosse uma peça fundamental, na equipa, me tornasse uma pessoa, diferente, considero-me diferente, também por ser irreverente, e essa, essa diferença, remete-se não só para o bom sentido, como para o mal, como já disse, levei muita pancada, mas é bom, e eu gosto de ser assim, cabeça no ar, gosto de ser assim, sem regras, embora saiba reconhecer, que a partir de agora, não é de agora, desta nova experiência, a partir de agora, deste abraçar, deste projeto, que começou há cinco anos atrás, a ambição e o fogo, têm de ser outro, e mais uma vez, não deixo de ser aquela, a miúda irreverente, como era nos tropeiros, e com os meninos. E começa por influência de quem? Começa... Do pai? Não sei, não... Sim, o pai tem um peso muito importante, não só no início, como no fim, desta minha etapa, e desta minha temporada, no Benfica, o pai é benfiquista, e acredito que esta decisão, também tenha sido muito difícil para ele, porque, uma coisa é apoiar a filha, e é gritar o gol pelo Benfica, outra coisa é por outro clube, seja ele qual for. e o pai teve influência desde sempre, sim, nunca empurrou, e eu tenho vindo a dizer isto em todas as entrevistas, nunca me empurrou, nunca forçou nada, mas, também não me puxou para trás. E... Apoiou? Claro, e o meu Benficaismo, também se deve muito a ele. Era com ele que vinha aqui ao estádio, logo desde Canina? Sim. Porque toda a vossa vida, era muito vivida aqui ao outro estádio? Toda a gente sabe, é mesmo aqui ao lado, e... Isso é outra coisa que vai deixar saudades. Esta proximidade? Não só enquanto jogadora, mas também enquanto adepta. Mas vamos continuar a vê-la no estádio da luz? Vamos continuar. Sempre que assim for assim. Sempre que... É isso, é diferente, uma coisa é ter de apanhar uma trotinete, e... estar no estádio em dois minutos, outra coisa é ter de apanhar um voo. Acho que isso também me vai custar, é a proximidade. Não sei o que é que me espera. Mais uma vez, acho que as coisas ainda não me caíram a 100%. Mas esteve para não ser futebolista, o que é que seria? O que é que seria? A minha mãe sempre teve o sonho de eu ser médica, mas foi o sonho que acho que passou completamente ao lado. Não era por aí? Não. Não sei. A minha mãe, eu como já deu para perceber, eu sou muito próxima dos pais e da família, e, obviamente, tenho as minhas opiniões, mas, como costumo dizer, nós também somos um bocadinho daquilo que vivemos, e daquilo que vimos, e daquilo que ouvimos em casa. E a minha mãe sempre me disse que, pela minha irreverência, pela minha forma de ser, pelo facto de ter sempre resposta para tudo, que dava uma boa advogada. não sei, acho que nunca vou poder negar ou confirmar esta afirmação da minha mãe, mas era outro sonho da minha mãe, mas eu acho que se não fosse futebolista, seguia, e já disse isso várias vezes, teria seguido a carreira do ténis. Não sei. Sempre ligado ao desporto. Sim. Kika, neste percurso pelo Benfica, é natural que esteja orgulhosa daquilo que conseguiu, aliás, falávamos há pouco, 128 jogos, 82 golos marcados. Lembra-se do primeiro? Lembro-me. Quando foi? Do primeiro na equipa A. Sim. Foi contra o Amora, na tapadinha. Alguém matou, e no ressalto qualquer eu... Vamos recordar esse gol. Foi 8-0. É só o gol, não vão recordar mais nada, pois não. Isto é uma surpresa, este programa é uma surpresa. Queremos ouvi-la, mas temos aqui o gol, Kika. Eu estava a ver que ia falhar. E se falhasse, não me desculpava. 28 de Abril de 2019, tinha 16 anos? Tinha 16 anos. Passa rápido. O que é que muda? Muda tudo a sua vida? Muda tanta coisa, nós nem temos noção, e o tempo passa... Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. É a minha mãe. Todos os dias, quando escuto comigo, diz que eu sou uma criança. E é verdade, eu sou efetivamente uma criança. E tinha 16 anos quando concretizei um sonho, e só depois é que me apercebi que era um sonho, que era marcar com a camisola do Benfica. e hoje em dia estou prestes a voar e prestes a fazer parte de outro projeto e de me juntar àquele que atualmente é o melhor clube do mundo em termos de título. Passa tudo muito rápido. Muda muita coisa e eu quero que continue a mudar, mas uma coisa que me têm dito, que as minhas amigas me têm dito, que as minhas colegas de equipa me têm dito, é muda, vai, mas não mudes a tua forma de ser, não mudes a tua forma de pensar e não mudes essa pessoa que tu és. e eu agarro-me muito a isso também, porque acho que muita coisa mudou ao longo destes anos. Desde que marquei este golo até hoje, mudou muita coisa. Mudou a minha atitude enquanto jogadora, a minha forma de pensar, obviamente, a minha forma de trabalhar. Mudaram, mudaram, já mudaram o treinador, já joguei com muitas jogadoras que hoje em dia não fazem parte do Benfica, mas eu não mudei. Eu, enquanto pessoa, não mudei. E o Benfica ajudou-me a crescer e a manter e a continuar a ser aquela pessoa que sempre fui. Mas passa tudo muito rápido. É estranho. E vamos ver essa mudança, porque acompanhámos o primeiro golo de Quiquei Nazaré no Benfica. Vamos agora recordar o último, muito recentemente, na final da Taça de Portugal. Aqui temos outro jogo frente à albergaria, mas este é, já lá vamos, isto é um golo de craque. Isto, daqui a pouco, já tenho aqui umas perguntas reservadas para si, mas antes de lá irmos, vamos tentar perceber aqui na final da Taça de Portugal o que é que lhe ia na cabeça quando marca aquele último golo, conquista aquele título pelo Benfica, o último da temporada passada, o que é que lhe passava pela cabeça naquele momento? Isto é o último. Confesso que já, já me passava pela cabeça. E cá está ele. E mal, se calhar devia, e hoje em dia penso, se calhar devia ter, e depois aproveitei. mas naquele momento pensei e dá para ver e pode ter sido o último e eu disse isto depois do jogo e disse, será que foi o último? E muitas pessoas me disseram, não, porque tu vais voltar e eu quero me agarrar a isso. Não foi o último. E continua a sentir este friozinho na barriga ou continuava a sentir sempre que marcava um golo pela Benfica? Sempre. Sempre. Vou sempre sentir, sempre que os golos, não vamos ser hipócritas, os golos são sempre importantes. É o nosso maior objetivo, é o objetivo do jogo, é o objetivo do futebol. Mas, mais uma vez, marcar um golo em casa com as pessoas de quem nós gostamos à volta, no Estádio da Luz, num ambiente que nos faz lembrar o Estádio da Luz, é sempre especial. É sempre especial. E ser campeã da Luz, como foi? Foi o melhor dia da minha vida. Um dos. Isto é outra coisa que é curiosa. Eu às vezes ponho-me assim a falar com amigas e com amigos e eu gosto muito de desenvolver assuntos e desenvolver temas e aprofundá-los e às vezes pergunto, sempre na esperança que me perguntei de volta, qual é que foi o dia mais feliz da tua vida? E as pessoas com quem eu mais gosto de falar e as pessoas interessantes perguntam-me sempre, foi isto, isto, isto e o teu? E eu digo sempre, é curioso, porque o meu foi sempre no Benfica, foi sempre à volta do futebol. Os dias mais felizes da minha vida foram quando fui campeã no Estado da Luz, foram quando foi quando foram no Benfica. É o que eu quero passar. Foi, obviamente, a ida ao Mundial e a qualificação por Portugal, mas os momentos mais marcantes na minha vida e se me perguntar agora qual foi o momento mais feliz da minha vida, foi no futebol e foi no Benfica. E eu tenho uma boa memória, portanto, levo daqui dias muito felizes e momentos muito giros, vitórias muito giras, derrotas muito pesadas, mas levo cada dia para sempre comigo. Leva o Benfica no seu coração? Ah, levo. Kika, sei que é uma rapariga que gosta de bons desafios, temos um desafio para si. Ah, bom. Temos aqui cinco perguntas de resposta rápida. Vamos lhe dar dez segundos para cada pergunta. Tenho certeza que vai superar esta prova com distinção, até porque é muito tempo para as perguntas que têm aqui para si. Está preparada? Bora. Melhor golo. Ah, vamos lançar aqui o terminómetro. Já está a rodar. melhor golo em termos de beleza? Vou considerar o melhor da sua carreira até hoje no Benfica. Há pouco vimos um. Dez segundos. Posso dizer, tenho esse, obviamente, esse golo de escorpião, tenho um golo contra o Braga em que faço um chapéu e depois tenho golos que para além da beleza foram bonitos de outra forma. um jogo na taça na final da taça da liga, se não me engano, em que eu comecei no banco, entrei, estávamos a perder, empatei e o jogo a partir daí mudou. Lembro-me do jogo contra o Braga em que eu falho um penalti e vi a minha vida a andar para trás desde então que não bati um penalti. Falho esse penalti e depois marco o golo da vitória. Foi, sem dúvida, dos golos mais importantes do Benfica Os mais baracanes nem sempre são os mais bonitos. Não, não. Só que eles nos dizem mais. E há pouco viemos este que é um golo muito bonito sem dúvidas frente à Albergaria que é o que está também na memória mais recente dos benficistas é que podemos rever neste momento por ser realmente um golo mágico escorpião, não é? Assim chamam este golo de Kika Nazara frente à Albergaria. Mas é curioso que eu prefiro sei, obviamente, reconhecer a beleza deste golo mas eu depois deste jogo eu estava possessa comigo própria. E a regressar da lesão? Não, regressei mas fiz o jogo horroroso horroroso e depois é a prova de que o futebol muitas vezes é isto e o futebol muitas vezes são os golos bonitos e as jogadas bonitas. Fiz um jogo péssimo e as pessoas desculpa a expressão borrifaram no jogo e focaram-se neste golo e para mim este golo obviamente teve significado pela beleza em si mas em termos mais sentimentais foi um golo como aos outros. Já tive golos muito mais bonitos. Isto é pensado? Não, de todo. Eu acho que nada quanto mais penso eu se vier para aqui falar a pensar no que vou dizer só sai porcaria e é um bocadinho como dentro de campo foi zero pensado. Não gosto nada de pensar. É deixar que as coisas aconteçam. a tal futebol rua o que trouxe também à sua vida. Esta espontaneidade. É a espontaneidade. Deixar acontecer. Vamos continuar com as nossas perguntas. Temos mais quatro. Vamos preparar o cronómetro dez segundos. Mais fáceis agora. Vamos ver. Vamos então enquanto vamos ali a correr o melhor jogo. O meu melhor jogo? Ah! Eu acho que é contra foi contra o Lyon o ano passado em casa do Lyon. Porquê? Eu estava genuinamente feliz a jogar e não queria saber de mais nada. Não estava a pensar se era o Lyon. Não estava com a pressão de temos de ganhar. Estava pura e simplesmente a divertir-me. Eu acho que isso faz a diferença e gostava que todos os meus jogos fossem assim mas eu também tenho um feito e outro amado e sou dura comigo própria. muito exigente comigo própria e às vezes penso demasiado e ponho muita pressão sobre a mim própria e as coisas nem sempre têm um caminho giro. E nesse jogo eu estava simplesmente a divertir-me e aproveitar o momento. E era novíssima a jogar contra o Lyon que acho que nesse ano até foram campeãs da Europa e sei reconhecer que foi um jogo muito bom. Próxima pergunta. Vamos preparar de novo o cronómetro. Está a ir muito bem. quer que eu só responda sem justificação? Está a responder e depois vai passando o cronómetro enquanto explica também os momentos naturalmente que são momentos que lhe dizem muito ao longo deste percurso do Benfica. Vamos então olhar para a terceira questão o título mais importante. Esta taça de Portugal talvez era o que me faltava. acho que esta equipa sem querer desvalorizar obviamente os outros anos mas esta equipa talvez por saber que um futuro se aproximava esta equipa mexeu muito comigo e foi aqui um mix de muitos sentimentos e muitas coisas. Foi a taça de Portugal que nunca tinha ganho foi ganhar a taça de Portugal com esta equipa foi subir aquela escadaria foi ganhar ser a última de quatro troféus num só ano e foi o último jogo pelo Benfica até a data por isso acho que foi Não dá-lhe custa verbalizar em voz alta. Mais uma questão a quarta e vamos preparando o cronómetro obviamente vai passando o tempo porque são muitas emoções o melhor momento no Benfica? Ai não não tenho resposta Não consegues escolher um? Não tenho não tenho tenho muitos e já passaram 10 segundos e teríamos de ficar aqui mais de 10 dias possivelmente todos os dias e eu já disse isto porque são mesmo são mesmo todos os dias mesmo aqueles dias em que em discutir com alguém mesmo aqueles dias que se calhar não foram assim tão marcantes marcanos mas que fizeram com que isto acontecesse fizeram com que isto acontecesse fizeram com que o meu amor pelo Benfica que eu pensava ser impossível ser ainda maior fosse ainda maior portanto foram todos os dias há vários momentos há várias histórias podíamos ficar aqui horas eu podia ficar aqui horas a contar mas mas esses como não há tempo vou guardar para mim vou guardar para mim e o pior momento para terminar esta sequência de 5 perguntas? o pior momento é este quer dizer não é este o pior momento é vai ser quando se eu tiver essa oportunidade vai ser quando me despedir da equipa porque eu não tive não tive oportunidade obviamente depois do campeonato da Taça de Portugal houve uma festa houve um um almoço uma festa despedida mas nunca com a certeza de que ainda não tinha certezas de nada havia só eventual possibilidade e eu odeio despedidas dentro e fora de campo é o pior a mudança a mim assusta-me e estou aqui a falar consigo não teve comigo 24 sobre 7 durante o ano portanto é o segundo pior momento o pior momento vai ser quando em breve quando me despedir delas todas e da equipa toda Kika para terminar a quem é que gostaria de agradecer e o que é que gostaria de dizer aos adeptos do Benfica a quem é que gostaria de agradecer vai-me fazer agradecer uma por uma não eu quero agradecer a todas quero agradecer ao Benfica quero agradecer a Mr. Patão às jogadoras às jogadoras não preciso dizer nada porque elas sabem a Mr. também sabe mas faz questão dizer aqui em público que é uma pessoa incrível e que não é só treinadora também sabe ser pessoa quero agradecer ao vice ao Fernando Tavares obviamente pela forma como apostou em mim desde o início desde quando eu era miúda e se calhar ninguém quando ninguém via a magia ele já via as coisas de outra forma quero agradecer obviamente ao presidente não só pela aposta mas pelo facto de me ter deixado e de me ter dado esta liberdade embora tenha sido duríssimo e embora tenha sido lutador bastante quero mesmo agradecer à direção toda mas mais do que isso eu não vou estar a individualizar ninguém se não quero agradecer à Lúcia quero agradecer à Norton quero agradecer à Bibocas a todas não vou elas sabem quero agradecer ao Benfica e quero agradecer aos benfiquistas a cada uma daquelas pessoas e essas pessoas sabem porque eu tenho mesmo uma memória boa que no fim dos jogos estão lá a bater palmas estão lá nem que seja para me dar um cartãozinho com uma mensagem com uma mensagem a todos os benfiquistas que percorreram quilómetros e quilómetros durante estes cinco anos para me apoiarem para apoiarem a minha equipa quero agradecer queria não ter de agradecer na verdade acho que todos os dias agradeço e todos os dias agradeci e se calhar não demonstrei da melhor forma mas todos os dias da minha carreira e vou dizer todos os dias da minha vida porque o Benfica não apareceu só na minha vida quando quando me tornei jogadora todos os dias agradeci ao Benfica porque mais uma vez eu sou sou quem sou por causa dos pais por causa da minha irmã por causa da minha família por causa dos amigos e das amigas por causa da escola e por causa do Benfica e já o disse aqui ao longo desta entrevista essa a sua ambição um até já é um até já Kika Nazaré muito obrigada foi um prazer tê-la aqui connosco na BTV foi muito bom vê-la a crescer ano após ano no Benfica para nós BTV também foi um orgulho vê-la a espalhar a magia que espalhou em campo Kika Nazaré despede-se do suporte Lisboa-Benfica vai abraçar um novo desafio na carreira mas leva o Benfica no coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti